Se eu pudesse provar que o meu coração Tão sozinho implora sempre o seu perdão Preciso de você perto de mim Queria tanto te dizer Não olhe pra trás Mas sei que seus olhos já não brilham mais Se me esqueceu Estou aqui e sou capaz de te mostrar Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo de recomeçar Acreditar que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Queria tanto te dizer Não olhe pra trás Mas sei que seus olhos já não brilham mais Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo de recomeçar Acreditar que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Que pra ser feliz Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo de recomeçar Acreditar 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 Que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Um grande amor 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 A CIDADE NO BRASIL